Olá pessoal, meu nome é Denis Viatico, sejam bem-vindos ao canal Místico Zen. Aqui eu falo sobre assuntos relacionados à espiritualidade. Se você tem interesse por esses temas, se inscreve no canal e ativa as notificações e clica no gostei. Hoje eu trago um vídeo diferente, porque o que aconteceu? Ontem eu publiquei um vídeo, que é este vídeo que eu estou colocando aí na tela, onde eu falei sobre a linha dos relacionamentos ou a linha do casamento. Este vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre leitura das mãos. E eu notei nos comentários que ficaram bastantes questões por responder, bastantes dúvidas. E eu fiz uma leitura da maior parte dos comentários, pelo menos até agora, até o momento que eu estou gravando este vídeo aqui. E eu identifiquei pelo menos três pontos importantes. Então este vídeo basicamente é para esclarecer essas questões que essas pessoas ficaram por causa do vídeo passado, do vídeo, da linha do casamento ou dos relacionamentos. Tudo bem? Pessoal, primeiro ponto, antes de eu ler aqui, eu estou com o telefone com as minhas notas para não esquecer o que é que eu separei dos comentários. Então é assim, primeiro ponto importante, eu acho, eu espero não ter entendido mal isto, mas eu acho que algumas pessoas entenderam que deveria existir na mão, a pessoa deveria encontrar aqueles três traços. Não, aqueles três traços que eu desenhei, por isso este vídeo aqui só vai ser eu e você aqui. Eu não vou colocar gráfico nenhum, não vou fazer nada, ok? Porque é melhor assim, não confunde tanto. Aqui era só para delimitar esta área que vai da base do dedo, eu vou aproximar aí um pouco, da base do dedo até a linha do coração, este espaço aqui na lateral da mão. É só isso, não significa que tinha que ter, que você tem que encontrar um traço aqui embaixo, um traço no meio e um traço em cima. Espero que tenha ficado claro. Basicamente é você encontrar esta distância que vai, ou este espaço que vai da linha do coração até a base do seu dedo mindinho e depois visualmente, visualmente você vai olhar para este espaço e você visualmente vai encontrar o meio do caminho. E a partir daí você vai saber que mais ou menos do meio da metade para baixo, antes dos seus 30 anos, da metade para cima é após os seus 30 anos, ok? É só isso, é como se fosse uma linha imaginária que está lá no meio. Dentro desse espaço, aí sim você vai encontrar as linhas ou não, não é? Porque tem algumas pessoas, e agora sim eu vou entrar aqui nas minhas notas, algumas pessoas que disseram, olha, mas o que acontece se eu não encontrar nenhuma? Até a minha namorada que está em São Paulo me enviou uma mensagem dizendo, nossa, eu não consigo encontrar nada. Então é assim, é possível acontecer e eu já vou explicar no próximo ponto, é possível isto acontecer, mas antes, como eu não estou olhando, não sou eu que estou analisando a mão da pessoa, a pessoa pode estar dizendo que não vê e as linhas estão lá, antes, para você dizer assim, olha, não tem nada aqui, nada, está confirmadíssimo, você tem que eliminar duas possibilidades, duas possibilidades, ok? Então a primeira possibilidade, o que eu coloquei aqui? Ah, é isso, a primeira possibilidade, eu até respondi isso nos comentários, os traços podem ser muito finos e muito pouco marcados, marcados, então você só vai conseguir ver, enxergar esses traços com uma lupa, então você precisa de uma lupa, algo que amplie a sua mão para você conseguir ver, porque às vezes os traços não são tão marcados, como no exemplo da mão do meu aluno, muito importante, aquela mão do aluno que eu coloquei está bem aproximada, aquilo está muito ampliado. Imaginem que ele me enviou uma fotografia da lateral da mão dele e no vídeo a lateral da mão quase que preenche a tela toda, então aquilo está muito ampliado, atenção com isso. É lógico que no caso dele os traços são mais vincados ou são mais escuros também, mas pode acontecer dos traços estarem aí, você não consegue enxergar e neste caso você precisa usar uma lupa, aliás, este é um investimento importantíssimo, não precisa ser uma lupa desse tamanho, pode ser uma lupa menor, uma lupa pequena, mas se você no futuro pensa em fazer leitura das mãos, em analisar as mãos de outras pessoas, isto é material obrigatório, se vocês quiserem um dia eu gravo um vídeo só para falar do material que você precisa para fazer leitura das mãos. Para já esse, esse é o primeiro ponto que você tem que eliminar para poder dizer ah, realmente não tem nada aqui. Então primeiro você tem que ver se não tem os pontos, os riscos fininhos, os traços finos e você não está conseguindo enxergar, talvez vai precisar do auxílio de uma lupa. Depois tem um segundo ponto que você precisa eliminar, que basicamente é você olhar para a sua mão relaxada, ao invés dela estar assim, você deixar a sua mão relaxada. E quando você relaxar a sua mão, provavelmente vão se formar vincos, e estes vincos, quando você estende a mão, por exemplo, eu estou fazendo isso com a minha mão, estou relaxando a minha mão, e eu estou vendo alguns vincos, por exemplo, tem este vinco aqui no centro, eu vou ver se eu consigo aproximar um pouco a câmera, para vocês enxergarem. E se eu estender a mão, eu vejo que ele continua lá, ele já não é tão visível, mas ele continua lá. Então basicamente o que você tem que fazer é deixar a mão relaxada, relaxa a mão, deixa a mão completamente relaxada, pousa a mão, deixa a mão em cima de uma superfície, em cima da mesa, e olha para a lateral, naquele espaço entre a base do dedo mindinho e entre a linha do coração. E provavelmente você vai ver. Mas imagina que você já usou uma lupa, não viu nada. Imagina que você já fez isso que eu estou sugerindo aqui, relaxou a mão, Denis, não aparece nada. Ótimo. Aí a gente vai para o próximo ponto. Que é, existem essas possibilidades. E as possibilidades são, estas linhas, para algumas pessoas, essas linhas podem aparecer como algo que já aconteceu, como o caso da mão do meu aluno. Então aquelas linhas são coisas que já aconteceram, ele já passou por aquilo. Então as linhas podem ter a ver, as linhas e os sinais em geral na mão. Isso não tem a ver só com as linhas do casamento e dos relacionamentos. Todos os sinais que aparecem nas mãos podem ter a ver com algo que já aconteceu, já se realizou, ou com algo que ainda irá acontecer. Quando é algo que ainda irá acontecer? Muito provavelmente não irá aparecer em alguns casos. É comum acontecer isto. Ok? Mais. Ah! Essa aqui. Várias, né? Direita ou esquerda? Denis, eu tenho que olhar para a mão direita ou esquerda, porque eu olhei aqui para a minha direita, tem três riscos. Eu olhei aqui para a minha mão esquerda, tem cinco. Você não vai olhar nem para a mão direita, nem para a mão esquerda. Isso não existe em leitura das mãos. O que existe é mão dominante. Você tem que procurar a sua mão dominante. Mesmo assim, é importante você cruzar a informação das duas mãos, porque você pode obter alguma informação importante cruzando a informação das duas mãos. Mão dominante. Então, para te responder essa pergunta, nem direita, nem esquerda. Sua mão dominante. Denis, como é que eu encontro, como é que eu sei qual é a minha mão dominante? A mão dominante não tem a ver com ser direita ou esquerda. Tem a ver com outras coisas. Geralmente, via de regra, quando a pessoa escreve com a mão direita, pode ser realmente a mão direita. Quando ela escreve com a mão esquerda, pode ser realmente a mão esquerda. Mas isso não é igual para todo mundo. Então, você tem que aprender a identificar. Tem um dos vídeos que eu ensino isso. Este vídeo aqui não é sobre este tema. Ia ficar um vídeo muito longo e eu quero fazer este vídeo curto para que não hajam dúvidas. Se você quiser aprender mais sobre isso, assista aos outros vídeos dessa série. Tem um vídeo que eu estou falando sobre isso. Sobre as diferenças entre a mão direita e a mão esquerda. E eu falo de todas as diferenças. Inclusive, eu falo qual é a mão que você tem que ler, qual é a mão que você tem que analisar. Então, assista este vídeo que eu falo das diferenças entre a mão direita e a mão esquerda. E aí você vai tirar essa dúvida e vai perceber o que é mais importante. Porque se foi algo que já aconteceu, já aconteceu com você, Então, você vai perceber, ah não, realmente tem a ver com o que está aqui na minha mão direita. Ou realmente tem a ver com o que está aqui na minha mão esquerda. Ok pessoal, eu espero que tenha ficado claro isto. No futuro, eu gravo outro vídeo com outras dúvidas. Portanto, escrevam aí nos comentários, vão escrevendo. Eu não tenho tempo de estar ali respondendo. Eu devo ter respondido só dois ou três comentários ontem. Mas eu vou lá, passo, deixo o coraçãozinho, ok? E depois eu gravo um vídeo para responder as questões. Não se preocupem, porque eu quero mesmo. A minha missão aqui é que vocês fiquem bem informados sobre esse tema. E que consigam olhar para a mão de uma pessoa e retirar informações valiosas. Ok pessoal, como sempre, partilhe este vídeo. Se você gostou, clique no gostei também. Partilhe com seus amigos, partilhe nas suas redes sociais. Não se esqueça, falando em redes sociais, não se esqueça de seguir o nosso Instagram. Ok? E a gente se vê no próximo vídeo. Estejam atentos, porque eu vou fazer um vídeo novamente sobre a linha do amor, a linha do coração. Mas ensinando você a identificar onde é que está os 5 anos de idade, onde é que está os 10 anos. E depois a gente vai falar um pouco o que é que pode aparecer aí. Principalmente questões, lógico, ligadas ao relacionamento e também ligadas a problemas nos relacionamentos. Tudo bem pessoal, um abraço e até a próxima. E até a próxima. E até a próxima. Obrigado.